Tudo bem com você? Vamos falar sobre o general golpista, Gilbert, exatamente, o general golpista. Nós já falamos sobre ele aqui dezenas de vezes. A gente tem acesso aqui, pessoal, a uma matéria no Diário do Centro do Mundo, o site diário do Centro do Mundo, que vai impactar a política no dia de hoje, pelo menos no dia de hoje. O general golpista, fique aí até o final desse pequeno vídeo para você, como trabalhador, trabalhadora, juventude brasileira, entender um pouquinho mais esse cenário que é difícil. A sorte é que a gente tem o Lula, tem o Flávio Dino, tem o Alexandre de Moraes e tem você, trabalhador. Tem o povo, o povo que tem que ser sempre valorizado nessa luta política. Fique aí até o final. Quero começar, antes de a gente falar desse general golpista, pedir o teu apoio. Continue nos apoiando, compartilhando. Esse vídeo, depois que você assistir, gostou, compartilha o máximo nas tuas redes sociais. É fundamental para a nossa luta diária aqui na plataforma do YouTube. Outra forma de você ajudar é, se você estiver trabalhando, tiver condições, é claro, com um pouquinho, ajudar o projeto aqui nessa chave. Está vendo aqui? Contato, tvrc, arroba gmail.com. É a chave pix aqui do nosso canal TV Resistência Contemporânea. Então, venha para cá, venha para cá. Vamos conversar um pouco mais sobre política. E a outra forma é você virar membro. O que é isso, Gilberto? É caro demais, não dá para eu ajudar. R$ 2,99 ao mês, qualquer, qualquer trabalhador, trabalhadora que estiver trabalhando pode fazer parte do projeto. Porque, como eu sempre falo, não é só pela grana, muito pouco, não é só por isso. Porque quanto maior o número de membros, melhor o canal é posicionado dentro da plataforma. Então, venha para cá, nos ajude nessa luta diária. Vamos aqui para o tema. General liderou reuniões para discutir golpe contra Lula. Que general é esse? É o Braga Neto. Essa matéria traz mais detalhes, mais informações sobre a atuação golpista do general Braga Neto. Agora, para falar sobre isso, nós, infelizmente, ou felizmente, precisamos voltar no tempo um pouquinho. Falar de algo que a gente tem falado bastante nos últimos dias, mas precisamos bater essa tecla. Que é a questão da ditadura militar e da anistia, a lei da anistia de 1979. Você, trabalhador, trabalhadora, juventude brasileira, sabe ou porque viveu a ditadura, já tem uma idade, já está mais experiente, Ou, leu nos livros de história. O Brasil sofreu um golpe em 64 e viveu duas décadas de ditadura. Foram 21 anos de ditadura militar. 21 anos. Imagina o que dá para fazer em 21 anos. A desgraça que se abateu sobre o Brasil em 21 anos. Militares corruptos. Os governos militares, foram os cinco generais que governaram, foi um dos mais corruptos da República. Não tem nada que se compare à corrupção dos militares na época da ditadura militar em termos de corrupção. Nada, nada se compara. Foi altamente corruptos. Altamente corruptos. E foram incompetentes. Altamente incompetentes. A miséria se aprofundou no Brasil. Com o governo dos militares. Sem contar, é claro, que a gente não pode deixar de lembrar das prisões, perseguições, prisões, torturas, assassinatos. Foram governos criminosos. Aí veio a lei da anistia de 79, que, como o nome já diz, perdoou os criminosos da ditadura. Nenhum general criminoso foi punido. Foi punido. Tentaram através, lá no governo Dilma, por isso eles odeiam a Dilma, através da Comissão Nacional da Verdade, o Ivan fala muito sobre isso aqui, tentaram fazer um levantamento, vamos dizer assim, e fazer uma espécie de uma fotografia, de uma radiografia do que aconteceu na ditadura militar para identificar os criminosos, direitinho e punir. Tentaram, mas não conseguiram. Então, a lei da anistia anistiou, perdoou. Eu já falei aqui, o PSOL entrou com uma ação. Tem uma ação no Supremo Tribunal Federal contestando a lei da anistia. A lei da anistia deu carta branca que militares como o Braga Neto continuassem a se meter na vida civil, nos governos civis. A lei da anistia deu carta branca para pessoas como o Bolsonaro aparecessem no cenário político e chegassem ao Palácio do Planalto. Chegassem ao Palácio do Planalto. A lei da anistia. A falta de punição exemplar, pedagógica. Isso precisa ser compreendido o mais profundamente possível por cada trabalhador, por cada trabalhadora, por cada jovem desse país. A Alemanha, como é que a Alemanha combate a extrema direita lá? Entre outros fatores, a Alemanha fala todo dia nas salas de aula para as crianças de ensino básico o que foi o holocausto, o que foi o nazismo de Hitler, para que as pessoas conheçam. As pessoas aqui no Brasil precisam conhecer a ditadura militar, quantas pessoas morreram, quantas pessoas desaparecidas. Você sabe, trabalhador, você que está me ouvindo agora, que existem pessoas, famílias que estão buscando, ainda hoje, 2021, 2023, as pessoas ainda hoje, 2023, estão buscando os corpos, os restos mortais de seus familiares que desapareceram. Não desapareceram do nada, eles foram desaparecidos, foram mortos, jogados ao mar, desapareceram com os corpos. A ditadura militar. E nós chegamos ao cúmulo, chegamos ao cúmulo de eleger, em 2018, um defensor da ditadura, um defensor da tortura, um defensor, um defensor do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o maior torturador da ditadura militar. Nós elegemos o cara presidente da república, que agora, no segundo turno, teve 58 bilhões de votos. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a história recente do país. Como a ditadura foi corrupta, incompetente e violenta, violentíssima, precisa conhecer. A lei da anistia, portanto, deu carta branca, liberou geral, para que militares golpistas continuem, ainda hoje, infernizando a vida democrática brasileira. Essa matéria aqui é muito importante e eu preciso, rapidamente, compartilhar com você. Está lá no Diário do Centro do Mundo. Estado de Defesa. Braga Neto, está aqui a foto dele. Ele foi vice na chapa do Bolsonaro. Olha aqui, Braga Neto liderou reuniões para discutir golpe contra a vitória de Lula. Vocês acreditam nisso? Esse canal já vem falando sobre isso. Walter Braga Neto debateu a aplicação do Estado de Defesa após a derrota nas eleições de 2022. O general foi vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro e teria liderado reuniões em Brasília para buscar alternativas para reverter o resultado eleitoral, segundo interlocutores. A informação é da CNN Brasil. Uma das hipóteses levantadas foi a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, que, segundo bolsonaristas, permitiria uma intervenção militar no país. Aliados de Bolsonaro, dizem que a minuta de decreto encontrado na casa de Anderson Torres pode ser resultado de um desses encontros. Outra tese levantada durante o debate dos bolsonaristas foi buscar a ordem dos advogados do Brasil, o AB, para liderar um processo. Também foi cogitada a convocação das forças de segurança para ter acesso ao código-fonte das urnas. Entre as sugestões estava ainda convocar militares que integraram o Comitê de Transparência Eleitoral para apontar supostas falhas no sistema eleitoral e auxiliar na contestação do resultado. As ideias golpistas chegaram às cúpulas das forças armadas, que promoveram reuniões para debater as alternativas, segundo militares. A força que deu mais atenção ao tema foi o exército. A maioria dos generais, no entanto, refutou as sugestões e declarou que Lula deveria assumir o cargo sem interferências. Integrantes da Marinha e da Aeronáutica também rejeitaram as hipóteses. Por isso, bolsonaristas promoveram o movimento para atacar o alto comando do exército nas redes. O golpe foi todo pensado, arquitetado e anotado em papel. Vocês viram na minuta do golpe que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ministro bolsonarista da Justiça e da Segurança Pública, que está preso no batalhão da Polícia Militar, lá no Guará, no Distrito Federal. Estava tudo preparado para tomarem o poder de Lula após as eleições. Dia 12 de dezembro foi um ensaio. Dia 8 era a tomada do poder. Tem analistas que não concordam com isso. Mas o que foi aquilo que aconteceu em Brasília? É tanto, o Lula deu a entrevista à Globo News e falou sobre isso. Estava tudo pronto para decretar a GLO. Garantia da Lei e da Ordem. Os generais assumiriam para valer o poder. O Lula disse, o Lula viraria uma espécie de rainha da Inglaterra. Não mandaria em nada. E o golpe estaria consumado. E Bolsonaro voltaria, né, glorioso dos Estados Unidos. Estava tudo arquitetado para o golpe. E o Braga Neto à frente. Nós mostramos aqui nesse canal, através de uma matéria do amado jornalista de Brasília, do site Metrópolis, que reuniões foram feitas várias numa mansão num bairro nobre em Brasília. E os jornalistas viram o Braga Neto entrar e sair dessa reunião. E entrava e saiu também lideranças que estavam, lideranças bolsonaristas, terroristas que estavam acampados ao redor do quartel-general do Exército em Brasília. Saiam de lá, iam para a reunião, voltavam de lá, levavam as informações lá para a horda que estava no quartel-general, em frente ao quartel-general do Exército. Então, estava tudo arquitetado. A sorte desse país, da nossa democracia, foi a presença do Lula, de forma rápida, decretou a intervenção civil na segurança pública do Distrito Federal. E, a partir dali, as instituições foram reagindo, 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 e conseguiu segurar o golpe. Comente aqui, o teu comentário é fundamental. compartilhe, vire membro. Muito, muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo.